Já faz quanto tempo? Três anos em março? Ih, cara, foi mal. Eu queria ter vindo antes, é que eu tava meio, né? Ocupado. Não, eu entendo. Mas como o Ferris Bueller disse, a vida passa muito rápido. E se você não curtir... Netflix. Eu ando vendo Netflix, tá ligado? Como todo mundo. Zing. Mas o algoritmo vive recomendando o Bake Off mão na massa, que é meio que um gatilho pra mim, desde que a Amanda me deixou por um confeiteiro que ela conheceu no Facebook. Eita! Foi mal. É que essa frase fica cada vez pior. Eu aposto que esse cara ganhar bem croissant são bem caros. E você tem que ser tipo o tio Patinhas pra bancar o chocolate. E você quer focar no que importa? E o que importa, Eliza? Não lavar o seu cabelo todo dia, pelo visto? Enfim, como sempre, eu tenho o filme perfeito pra te deixar animado. Tem muitos filmes ótimos sobre términos. Brilho Eterno, Alta Fidelidade. E se estiver mesmo na pior, Midsommar. Eu sei de um legal. Ai, como é o nome? É com a moça dos anúncios da Smartwater e o Van Jones. Da CNN? Fica quietinho, Connie. O filme é Separados Pelo Casamento, de 2006. Sem spoilers. Eu ainda não vi. Gostei das sugestões, pessoal, mas podem deixar comigo.